O que é que mandou me chamar? 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 O 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 que mandou me chamar? Meu camarada, esse carro é meu amigo Deixeu com ele, porque não mexeu com ele Meu camarada, esse carro é meu amigo Deixeu com ele, porque não mexeu com ele Deixeu com ele, porque não mexeu com ele Meu camarada, esse carro é meu amigo Deixeu com ele, porque não mexeu com ele Meu camarada, esse carro é meu amigo Deixeu com ele, porque não mexeu com ele Deixa eu ver se a poeirada aqui. Deixa eu ver se a poeirada aqui. Deixa eu ver se a poeirada aqui.